Em meio a aglomeração de vizinhos e curiosos, há imagem de uma tragédia. Um bombeiro faz massagem cardíaca para tentar salvar a moça, estirada no chão. Senhor amado. Praticamente ao lado está o marido, que depois de esfaquear a mulher, tentou tirar a própria vida. Ferido, ele foi socorrido. Mas Maria Hilda da Silva, de 22 anos, não resistiu aos mais de 10 golpes que levou por todo o corpo. É ela mesmo? Que chave, eu trabalhava. Chocante, nunca esperei assim do lado da minha casa, assim, acontecer uma coisa assim, né? Ferimentos de defesa nos braços, assim, terríveis, terríveis, terríveis. Ele ficou muito irado mesmo, é coisa de pessoa muito irada. Não houve discussão, nem briga. A balconista e o marido, Gerolino Leres da Silva, de 29 anos, viviam juntos nesta casa, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, há quase quatro anos. Um casal jovem, tranquilo, que segundo a vizinha, que prefere não aparecer, parecia se amar muito. Nunca vi briga dos dois. Nunca vi briga dos dois. Nunca vi, nunca vi. Às vezes, começam a trabalhar assim, até, às vezes, eu via ele saindo com ela, assim, lá pra cima, lá da avenida. Os dois juntos, sempre juntos. Da Tena, tudo aconteceu muito rápido e, nas horas que antecederam o crime, ninguém na vizinhança percebeu algo que pudesse estar errado. Por volta da hora do almoço, a Ilda foi vista saindo aqui da casa. Era o horário que ela costumava sair para trabalhar. Só que, 15 minutos depois, ela voltou e entrou novamente. Nesse instante, os vizinhos começaram a ouvir gritos de socorro, mas a porta estava trancada. Ninguém conseguia abrir. Quando, de repente, a porta foi aberta pelo próprio Gerolino, ele saiu de lá de dentro, arrastando a mulher pelo corredor, até aqui, a calçada. Uma cena terrível da Tena, que nenhum morador aqui da rua vai conseguir esquecer. Quando conseguiram derrubar ela, ele saiu com ela já, arrastando aqui no corredor, até aqui na calçada. Que cena horrível. Quando a polícia chegou, encontrou Gerolino na rua, debruçado sobre o corpo da mulher, se lamentando pelo que havia acabado de fazer. Bastante alterado, ele chegou a agredir um médico do SAMU durante o trajeto até o hospital. Este primo é um dos poucos parentes do casal aqui em São Paulo. Confirma que Gerolino e Ilda se amavam muito e que não costumavam brigar. Nunca teve esses comentários aí de briga. Sempre foram os dois unidos, de mão dada, inclusive até final de semana eles estavam assim. Ele frequenta a igreja, é evangélico. Ainda em choque, diz que não consegue imaginar o que levou o operador de máquinas a cometer tamanha covardia. Até agora eu não consigo me entender e nem cair a ficha sobre esses motivos.